Música Ampliar o acesso à internet, para isso o programa Redes Digitais de Cidadania vai servir de base para o Plano Nacional de Banda Larga. A ideia é criar uma rede nacional de formação para uso de tecnologias da informação e da comunicação. Assim será possível qualificar o uso da internet em espaços públicos e de acesso livre. Qualquer pessoa de qualquer região do país terá acesso às informações. A equipe da redação da NBR preparou uma reportagem sobre esse assunto e mostra agora para você. Música O acesso à internet por computadores, celulares ou outras tecnologias não faz parte da realidade de aproximadamente metade dos brasileiros. A estimativa é do Ministério das Comunicações. Quem está fora da rede não tem as mesmas oportunidades que os cidadãos conectados. Música Quando a pessoa está com fome, ela briga, porque isso é uma questão de sobrevivência física dela. Se ela não tem acesso à rede mundial, muitas vezes ela não sabe as oportunidades que ela está perdendo na vida dela de exercer a sua cidadania. Que vai desde a educação, da cultura, do emprego e renda. Então isso é muito perverso. Música O programa Redes Digitais da Cidadania quer levar a internet a mais brasileiros. Para isso, vai apoiar em parceria com governos estaduais projetos que permitam a mais cidadãos ter acesso à rede. A prioridade é para programas que estimulem o desenvolvimento local e a inclusão social. Música O grande desafio é universalizar o acesso à tecnologia da informação e da comunicação. Basicamente, ter a internet disponível para todas as pessoas que queiram. Isso vai dar um salto no Brasil em termos de educação, produtividade no trabalho. A forma como o cidadão lida com a informação. Todas as possibilidades socioeconômicas, culturais que tem por trás disso. Música O Redes Digitais da Cidadania, instituído em agosto, recebeu a adesão de 11 estados. O programa vai investir 15 milhões de reais. Inicialmente, 150 projetos vão receber apoio. Música O foco é para ações de suporte à agricultura familiar, de capacitação de micro e pequenas empresas e de técnicos e gestores municipais, incentivo à inclusão produtiva e promoção da cultura digital. Vai melhorar o nosso desempenho na educação, vai melhorar o nosso desempenho no trabalho, a produtividade do trabalho, vai nos possibilitar, de fato, dar um salto como para a condição de um país desenvolvido. Música Música Música